Olá! Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, deixa eu me apresentar. Eu sou a Ju Ribas, autora do blog Pismicô. Agora, se você já me acompanha há algum tempo, eu tenho que lhe pedir desculpa, porque faz tempo que eu não apareço por aqui, não é mesmo? Então, antes que vocês comecem a achar que o canal é só do Rafa Correio, por sinal, vocês já viram o último vídeo dele, eu vou deixar aqui o link nos cards para vocês verem, porque está muito engraçado, vale a pena assistir. Eu vim aqui para bater um papo com vocês. Eu estava pensando como seria a minha vida se não existisse cavalos. Os cavalos estão na minha vida desde que eu sou muito pequena, então eu realmente não consigo me imaginar sem eles. Mas eu fiz uma reflexão. O que será que eu estaria fazendo agora se eu não tivesse cavalo? Bem, eu não estaria aqui batendo esse papo com vocês, porque o Epismicô não ia existir. E a minha vida profissional também acho que seria bem diferente. Quem não sabe, eu sou formada em design gráfico, trabalho com design de logomarcas, webdesign. Aí você vai me dizer, tá, mas o que design tem a ver com cavalo? No meu caso tem, porque a maioria dos meus clientes são do meio equestre. Eu tenho alguns clientes que também não são do mercado equestre, Então, se você tem uma empresa que não é do meio equestre e está precisando de um trabalho de design, pode me procurar. Eu posso te atender também. Mas como eu estava dizendo, a maioria dos meus clientes são do meio equestre. Então, talvez eu estivesse fazendo ilustração para livros infantis. Só que não. Não sou boa com ilustração, não. Prefiro trabalhar com design mesmo, fazer sites, logomarcas, identidade visual. E se tiver um cavalinho, então, gosto mais ainda. O que seria um dos meus finais de semana se não existisse o cavalo? Porque eu passo a maioria dos meus finais de semana ou treinando com meus cavalos ou em competições. Será que eu passaria o dia inteiro assistindo Netflix? Não que eu não goste. Eu gosto, sim, de assistir Netflix. Por sinal, toda vez que eu ligo Netflix, eu sempre procuro uma série que tenha cavalo ou um filme. E se você aí gosta de assistir Netflix, corre lá para assistir a série Heartland, que tem muito cavalo, é especial para quem gosta de cavalos assim como eu. Se vocês quiserem, posso até fazer um vídeo falando sobre Heartland. Sobre o que eu iria falar com as minhas amigas se não existisse cavalo? Será que eu ia falar de design de sobrancelha, maquiagem e bolsas caras? Hum, esses assuntos não me interessam. Acho que eu não ia ter assunto com as minhas amigas, hein? Porque, normalmente, quando a gente se reúne, sempre o assunto é cavalo. Eu fico pensando, se eu não praticasse hipismo, qual outro esporte eu estaria fazendo? Será que eu estaria jogando tênis? Hum, acho que não, porque eu não me dou bem com nenhum esporte que tenha bola. Talvez eu estivesse nadando, porque eu gostava de nadar. Mas, gente, a minha cidade é tão fria. Imagina uma manhã de 3 graus e entrar numa piscina. Acho que não ia rolar. Provavelmente, eu não estaria fazendo nenhum esporte se não existisse hipismo. Bem, em resumo, como seria minha vida sem os cavalos? Eu acho que seria um saco. Agora, se você, assim como eu, também gosta de cavalo, se inscreve aqui no canal, porque sempre vai ter coisa sobre cavalo. O assunto aqui vai ser cavalo, hipismo, tudo do meio equestre. Se inscreve, dá um like no vídeo e volte aqui, porque em breve vai ter novos vídeos por aqui. Até a próxima! E aí E aí E aí